Olá, meu povo lindo do canal, a culpa dos astros, do Martina Bichacó, Martinoca aqui, tá todo mundo beleza de creus? Eu espero que sim. Essa leitura é pra quem tem sol, lua, ascendente, vênus, júpiter, no sino de virgem, bora lá virgem, ver o que que tá na sua energia aqui. Vamos lá, você que tá lidando com virgem também, convida todos a se inscrever no canal, deixe seu like, se você se inscreve, beleza, com certeza eu vou estar no seu feed de novo, mas se você não se inscreve, pode ser que você não me veja nunca mais, o YouTube não me entregue nunca mais pra você aí, não entregue nenhum vídeo. Deixe seu like, vamos ver como as minhas leituras são médiunicas, Muita coisa pode vir a acontecer, principalmente nos próximos três dias, porque existe um delay, tá gente? Aí é pra algumas pessoas três semanas à frente. Vamos aqui. A torre. Na dia de virgem tem uma torre, a temperança, o alo. Que massa. O julgamento. Nossa, virgem. Quero mais duas cartas. Carro. Mais uma. Acessão da artista. Virgem, aqui o que eu percebo é que muitos de vocês aqui... É como se eu estivesse pegando a energia de muitos virginianos aqui, que vocês passaram por algo na vida de vocês que vocês não mereciam passar. Vocês não mereceram passar, sabe? Algo foi tirado de vocês, algo aconteceu na vida de vocês, um corte, um incidente... Onde houve um rompimento até... Algo que não foi merecido, sabe? Mas vocês tiveram que passar. E vocês estão se restaurando, vocês estão se curando agora disso. E agora, a vida de vocês é que estão... A vida é que está retomando, está avançando. Porque até então parece que a vida obrecou, parou, estagnou para se curar. E muita coisa não estava acontecendo, porque estava no processo de cura. E esse carro agora fala que as coisas, junto com o julgamento... Fala que sim, agora as coisas acontecem no tempo certo. Sabe? A sacerdotisa aqui, ela traz muito essa ideia do tempo. Que agora é o tempo. A sacerdotisa teve... Você teve o tempo de refletir, você teve o tempo... Para se conhecer, para saber. E agora é o tempo de avançar. Sabe? Porque agora você deve ter um conhecimento. Você teve o aprendizado. E agora você avança. Vocês estão curados. Viu, Virgem? Saiba disso. Vocês estão curados agora para avançar. Vocês agora têm muito conhecimento de você. Muita sabedoria. Vocês avançam agora com sabedoria. É o tempo de avançar com sabedoria. E o que corrobora isso é a temperança. A vida de vocês parece que vai tomar um outro rumo. Vocês tiveram que tomar certas atitudes. Porque lá atrás... A atitude certa foi a que vocês tomaram. Mas agora vocês vão precisar... Readequar a vida de vocês com atitudes novas. Por isso que... Talvez alguns mudem de casa. Mudem de trabalho. Façam certas adequações ou mudanças. O que eu percebo aqui, Virgem? É que tem alguém na sua energia. É que essa pessoa está pensando muito em você. Ela está puxando, está sugando um pouco sua energia. Por mais que você esteja já redirecionando a sua vida. Mas tem uma pessoa aqui que ela está puxando sua energia. E essa pessoa tem a ver com esta torre. Ela puxa sua energia porque ela quer se mostrar uma pessoa nova para você. Ela quer reconstruir algo com você. Ela quer reconstruir. Na verdade, ela quer se mostrar uma nova pessoa. Uma pessoa sólida. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa... Que pode trazer algum tipo de... De solidez para você. De felicidade. Ela quer se... Ela quer trazer algum tipo de novidade. Ela quer trazer você de volta para a vida dela. Pode ser que ela esteja manipulando só essa energia no pensamento. Mas pode ser que ela esteja manipulando essa energia também. Através de trabalho espiritual. Porque a temperança... No tarô clássico, você percebe que existe uma manipulação de uma copa para a outra. Tá? Como se fosse um trabalho alquímico. Então, esta pessoa aqui... Ela está manipulando essa energia aqui para ver se... Se consegue trazer você de volta. Seja pelo poder do pensamento... Ou pelo poder da espiritualidade. Mas é como se ela estivesse num processo de cura também. Mas ela quer se mostrar diferente. Tá, virgem? Ela está se preparando para se mostrar diferente aqui. E você aqui está tocando sua vida para frente. Vejo aqui você trocando sua vida para frente. Ela quer te fazer uma surpresa. Ela quer te surpreender. Talvez você não esteja tendo nem notícias dessa pessoa. E quando ela reaparecer para você... Ela vai querer te surpreender. Percebe? Estamos falando aqui da mesma pessoa. Essa pessoa aqui, olha... Como eu diria, essa pessoa aqui está perdida. Perdida, mas o sentido é que você não vê essa pessoa. Mas ela vai lhe visitar, tá? E aqui, olha... Ela vai lhe visitar. Ela tem esperança ainda... De voltar a ter um relacionamento aqui com você. Tá? Mas ela te observa de longe. É como se fosse aqui a carta do ladrão. Mas é como se fosse... Ela te observa... Ela te observa... Ela te observa... As escondidas. Tá? Você está em contato zero com esta pessoa aqui. Ela acredita que hoje te perdeu. Mas ela vai tentar ali recuperar você. Porque ela tem esperança aqui. Ela tem esperança aqui de recuperar você. Enquanto você... Você... É... Está meio que curada aqui desta pessoa. Você está tocando sua vida para frente. Eu tenho mais aqui. Virgem, meus contatos são todos aí abaixo na descrição do vídeo. Eu tenho aqui a partida. O amor. É alguém que foi embora da sua vida. Vamos ver o que temos mais aqui. A fama. O que mais? O pleito. E as honras. Olha só. Alguém que foi embora da sua vida. Tá? Mas essa pessoa aqui, o pleito. Ela vai pedir para voltar para você aqui. Mas ela só vai pedir para voltar aqui. Honras. Quando ela se sentir honrada aqui. Para voltar. Para a sua vida aqui. Ela só vai falar aqui com você. O pleito é o pedido. Né? Quando ela se sentir a sua altura aqui. Tá, virgem? Então, saiba que tem essa pessoa aqui realmente na sua energia. E ela está pronta... É... Para tomar essa atitude aqui. Eu só quero aqui três cartas. Me falando desta pessoa aqui. Porque... Começou falando de você. E ela está pronta. Falando de você. Tocando sua vida para frente. Você não está... Assim... Conectada a essa pessoa. Mais como estava. Porque eu vejo você... Se curando. Ou totalmente curada dessa pessoa. E essa pessoa não. Ela não está curada. Ela... Parece que ela deu... Tomou um chá de sumiço. Vou dar um tempo aí para... Essa pessoa aqui, ó. Ela sofre de ansiedade. Por sua causa. Ela está se preparando para se apresentar aqui a você. Tá? Fazer um showzinho aí para você. Para... Para quando você... Olha para ele ou para ela, assim... Você fala assim... Nossa... Como você está lindo, linda. Como... Entende? Você vê que saiu... Aqui, essa carta aqui. A verdade é que... Alguns de vocês... Bloqueou essa pessoa. Estão com relações cortadas aqui, né? E por isso que essa pessoa aqui está também muito ansiosa. Justamente porque não pode te ver. Justamente por quê? Por conta desse bloqueio aqui. Vejo muito isso. E ele fica... Ele ou ela fica querendo que você se mostre para ele ou para ela. E não consegue te ver. Como não consegue te ver, né? Show me. Se mostre... Para mim... Aí fica ansioso e ansiosa. Porque não consegue te ver hoje. Mas também... Quando essa pessoa pudesse mostrar para você... Olha, caiu uma aqui. Ela vai... Ela vai fazer de tudo para que você... Reaja diferente. Que você possa se surpreender. Se a pessoa quer compromisso com você, tá? Ela não quer brincar com você. Ela quer compromisso. É isso, Virgem. Gratidão. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Meus contatos estão todos aí abaixo. E também aqui no site. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.